Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria espacial, vamos continuar a falar de planificações. A primeira pergunta sobre planificação é o que é ela? Então, vamos introduzir essa resposta de o que é ela falando de sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras em 3D, onde eu não tenho uma concavidade nelas, ou seja, elas são completamente fechadas, não são cavernas. E essas figuras completamente fechadas, elas podem ser representadas por um plano, ou seja, eu posso desenhar no plano todas as faces desses sólidos. Isso permite com que, é como se eu tivesse uma caixa, que quando eu pego essa planificação e construo ela, eu obtenho um sólido, certo? Então, é como se eu tivesse uma caixa, que ela vem aberta, e quando eu fecho os lados dessa caixa, eu consigo esse sólido. Então, vamos ver, por exemplo, essas planificações. Nessa aqui, eu tenho algum sólido que é formado por dois círculos e um retângulo. E se eu imaginar qual sólido tem dois lados sendo um círculo e um lado que parece um retângulo, eu lembro, logicamente, do cilindro, porque o cilindro, as bases dele são círculos, e o lado dele, mesmo que quando eu veja ele pareça enrolado, eu sei que se eu abri ele, como se eu estivesse abrindo uma lata de óleo, eu tenho um retângulo. Esse aqui, por exemplo, eu preciso pensar em que sólido tem dois lados sendo pentágonos e cinco lados sendo retângulos. E eu sei que isso é um prisma de base pentagonal, porque as bases são pentágonos e os lados são retângulos. Do mesmo modo, posso pensar nesse aqui. Eu preciso pensar em algum sólido que todos os quatro lados deles sejam triângulos. E eu sei que isso é uma pirâmide de base triangular. Então, agora a gente praticamente resolveu essa questão, que é do Enem de 2012, prova azul, questão 149. E ela diz, Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nessas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então, eu tenho essas três planificações, que é as que a gente viu anteriormente. E ela pergunta, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir das planificações? Então, vamos analisar. A primeira, a gente já viu que ela é um cilindro. Por que ela é um cilindro e como que eu posso descartar o cone de opção? O cone, ele só tem uma base, que é a base circular. Ele só tem um círculo nele. Então, como nesse a gente tem dois círculos, não pode ser um cone. Então, nesse caso, já eliminaríamos a opção B e C. A segunda, ela diz que ele pode ser um prisma de base pentagonal, tá certo? Nesse caso, a B estaria certa, a C estaria errada. Por que não é um tronco de pirâmide? Para ser uma pirâmide, a definição de pirâmide é que os lados sejam triângulos, certo? E nesse caso, não existe nenhum triângulo. Então, não pode ser uma pirâmide. E se ela fosse um tronco de pirâmide, o lado dela ia ser um trapézio. E também não é. Mas poderia ser a letra E ainda, basicamente um prisma. Porque um prisma de base pentagonal é basicamente um prisma. O que vai definir a solução é a última desenho. A letra A diz que o último é uma pirâmide. Por que eu posso dizer que é uma pirâmide? Porque todos os lados dele são triângulos. Se todos os lados são triângulos, ela é uma pirâmide. E nesse caso, em especial, ela é uma pirâmide de base triangular. A base de uma pirâmide não necessita ser um triângulo sempre. Tem pirâmide de base quadrada, que nem aquelas de Kelps. Tem de base pentagonal. Tem vários tipos de pirâmide. Então, é nesse momento que eu posso eliminar, por exemplo, a resposta E, que até agora era a única que ainda permanecia correta. Que dizia que era um tronco de cone. Não pode ser um tronco de cone, principalmente pelo fato de que a base não é um círculo. Certo? Então, a resposta certa é a letra A. Agora, vamos ver essa prova de 2014, cinza, questão 145. Ela diz... Um lojista adquiriu novas embalagens de presente que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formam um sólido com quantas arestas? Ótimo. Eu tenho a planificação desse sólido, que eu sei que ele é um prisma de base pentagonal. Por que é um prisma? Porque todos os lados dele são retângulos. E por que eu sei que ele é um prisma de base pentagonal? Porque as duas bases são pentágonos. Então, vamos lá, pessoal. Para saber as arestas, as arestas são um encontro entre dois lados. Certo? Então, vamos contar quantos encontros tem. Então, eu tenho um encontro, dois, três, quatro, cinco. Observe que esse quinto, eu não vou contar... Eu vou contar ele, mas eu não vou contar este aqui. Por quê? Porque este e este aqui se encontram. Então, por enquanto, eu só tenho cinco. Agora, eu vou... Eu sei que eles se encontram cinco. Agora, vamos ver. Quantas vezes essa base se encontra com os lados? São uma, duas, três, quatro, cinco vezes também. Bem, observe que como eu estou contando o deste pentágono, eu não estou contando estes aqui. Porque ia ser em repetição. Porque este aqui é o mesmo que encontra com este. Então, eu sei que tenho cinco encontros aqui, cinco encontros aqui. E aqui eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou ter cinco, dez, quinze. Então, a resposta certa é a letra D. Mais uma questãozinha. Questão 2015, prova amarela. Questão 156. Ela diz... Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir do corte dos vértices de um cubo. Com um corte plano, em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro, então, é pintado usando uma cor distinta das demais. Com base nas informações, qual a quantidade de cores que serão necessárias para pintar o cubo? Vamos lá. Este era o cubo. E a ideia é que, cada vez que eu tiver um vértice, eu corte este vértice fora. Então, observe. Vértice é um encontro dos lados. Então, por exemplo, este lado, este e este aqui se encontram em um ponto, que é este vértice. O objetivo é que eu corte fora estes vértices. E, cada vez que eu cortar eles fora, eu vou criar uma nova face. Então, por exemplo, vou criar uma face, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito faces. Então, cada vez que eu cortar, eu crio uma face. Como eu tenho oito vértices, eu crio oito faces. Ótimo, mas, além das oito que eu criei, eu já tinha um número de faces, que era seis. Porque um cubo tem seis faces, certo? Então, o seis que eu tinha com oito novas, eu vou ter quatorze faces. Então, para cada face, eu preciso de uma cor. Então, a resposta certa é a letra C. Agora, vamos introduzir o conceito de tronco. O que são troncos? Troncos, seja ele de cone ou de pirâmide, é quando eu não tenho a altura total. Chega em um momento, a figura, eu percebo que ela foi cortada. Então, por exemplo, isso aqui era para ser um cone, era para terminar aqui, ó. Mas ele foi cortado, então ele virou um tronco. Do mesmo modo, essa pirâmide. Ela deveria terminar aqui, mas eu cortei ela antes, ela virou um tronco. Vamos ver essa questão aqui. Questão 2013, prova amarela. Diz, 169, a questão. Uma cozinheira especialista em fazer bolos, utiliza uma forma de formato representado na figura. Então, tem uma forma daquelas de buraco no meio. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Ela lhe diz que é um tronco de cone e um cilindro. Então, por exemplo, eu sei que uma delas é um tronco de cone, por exemplo, essa aqui. Porque eu sei que eu teria um cone descendo até aqui e ele foi cortado. Mas não tem um cilindro, porque essa de dentro não é um cilindro, ela é um outro cone. E ele é um outro cone cortado o topo dela. Então, é outro tronco de cone, certo? Então, a resposta certa é a letra D, dois troncos de cone. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem à vontade para assistir os próximos e muito obrigada! Fiquem à vontade para assistir os próximos e até aqui.